A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a apreensão do passaporte de um devedor de alimentos que viajava de primeira classe ao exterior. De acordo com o processo de execução de dívida alimentar, mesmo alegando precária situação financeira e se recusar durante sete anos a pagar o valor determinado em sentença, o devedor continuou a morar em endereço nobre e fazer viagens internacionais, inclusive com passagens de primeira classe. O relator do caso, o ministro Marco Buzzi, destacou que a retenção do passaporte teve como objetivo reprimir o comportamento do executado. Isso porque, apesar de serem adotadas as medidas típicas na execução e mesmo diante de uma situação econômica de ostentação patrimonial, o homem conseguiu se esquivar do pagamento da dívida. Ainda, segundo o ministro, a apreensão do passaporte para forçar o devedor ao cumprimento de uma obrigação não viola o direito fundamental à liberdade. Por maioria, a turma levou em consideração que o executado não demonstrou a alegada dificuldade financeira para quitar o débito e manteve a apreensão do documento.